E fala aí galerinha, quem tá falando aqui mano, é o Sonic Gamer e hoje vou trazer aqui um vídeo que provavelmente eu não vou lançar mais vídeos no meu canal Não é o fim do meu canal, eu não vou dar um fim nesse canal Por que você não vai trazer vídeos do Sonic Gamer? Tem uma boa explicação nessa história Então vamos lá, eu criei o canal do Foxy Gamer, que é o canal que tá com poucos estudos Aí eu postei um vídeo falando que eu ia lançar um novo canal e que você tem que ter um canal de FNAF também E nesse canal vai ter muitas gameplays de outros jogos e vai ter PK-XD E vai ter realmente a Raposa Gamer, vai ter um vídeo dele explicando o que vai fazer nos próximos vídeos Então vamos lá, vai inscrevendo no canal do Raposa Gamer, inscreve nos meus outros canais Então vamos lá, eu criei esse canal no dia 11 de maio de 2011 É, 2011 de 2020 Aí eu postei alguns vídeos E o meu sonho é tentar também trazer um, eu queria tentar bem tanto trazer um segundo canal Aí eu vi um tutorial, pensei em também trazer um Aí mano, você sabe que eu deletava muito, muita coisa no meu segundo canal Depois eu parei e falei assim, mano eu tenho que trazer algum vídeo no meu segundo canal agora Eu vou ter que parar de trazer vídeo no meu primeiro canal Eu já tenho muitos vídeos, então trazer alguns vídeos no meu outro canal Aí eu decidi, decidi, falei que eu vou fazer E galera, eu quero muito, ó, a série do Final Fantasy Max tá em breve Já tem um jogo instalado, os dois jogos e o quarto O quarto e o quarto é espanhol, né E eu quero, não queria tanto, vou fazer alguma coisa no meu canal E eu vou mudar esse tema aqui de óleo E galera, passa no canal do meu amigo Raposa Gamer Ó lá, ó, ele tá com oito inscritos E aí ó, ele tá aqui, mano, ó Ele tem um canalzinho dele próprio E tem alguns vídeos meus aqui Ah, você lembra do vídeo que eu deletei, né Que eu mandei, que o Maínton vai Então, deixa o cinema passar Então, vamos lá O que que eu vou fazer no meu segundo canal? Só no próximo vídeo Esse vídeo aqui vai sair no meu primeiro canal Porque esse vídeo não é do meu segundo canal E eu quero falar por que eu não vou mais trazer muitos vídeos Que eu tenho muitos vídeos, peraí Vamos lá, pesquisar meu nome aqui do meu canal Ou vou pra minha segunda conta, né Que é o segundo canal Peraí, sim, de gamer Eu vou ser, apareceu aqui Aqui ó, apareceu Eu tenho muito vídeo Aí que tem um problema Aí, eu tenho muito vídeo Nossa, eu posso até compartilhar meu canal Eu tenho muito vídeo Aí pensei Ó, é porque eu não vou lá no meu canal aqui, ó É Foxy, né Peraí Foxy Gamer Só tem um vídeo, mas é um, dois, três Acho que é esse aqui Aí Aqui, mano Tem outras pessoas com canal de Foxy Gamer Não gostei Aí Eu criei esse canal meu Que é o meu canal novo, né Do canal Foxy Gamer Aí eu postei esse vídeo E aí, mano Amanhã eu vou lançar um vídeo, né Um vídeo do meu próprio canal Um vídeo Amanhã eu vou lançar um vídeo Exclusive do meu canal secundário E, mano, eu quero que vocês ficam lá Esperando, mano Que eu Eu prometo Que eu vou lançar Um vídeo do meu segundo canal Então, essa foi a notícia de hoje Galera Falou, meus amigos E fui!